e fala galera no canal mais uma notícia para nossa e aqui no coinmarket capa capitalização do mercado acima de um trilhão de dólares xrp agora 39 centavos bitcoin 22.725 né corrigiu um pouquinho começando aqui ó do wall street silver verificação de verdade né the gold standard has been destroyed chiefly because it was an obstacle to inflation o padrão ouro foi destruído por intenção porque um obstáculo no inflação galera não é maldade vamos olhar esse padrão ouro rapidinho né investopedia falou aqui ó o que padrão ouro vantagem alternativas e história o padrão ouro é um sistema monetário em que a moeda ou a própria moeda de um país tem um valor diretamente ligado ao ouro diretamente ligado ao ouro né então a gente não vai ler tudo isso aqui então se tem certa quantidade quantidade de de moeda circulando né e equivalente de um ouro guardado algum cofre né por exemplo em um banco central e os países saíram no padrão ouro não no atualmente ninguém usa mais não tem nenhum país mais que usa os países tais como Grã-Britanha saiu na década de 30 Estados Unidos saíram também e finalmente abandonando os remanescentes do sistema em década de 70 o padrão ouro foi completamente destruído por dinheiro fiduciário né eles tiraram galera né porque eles não conseguem controlar a inflação né sobre a taxa de juros né ou imprimir dinheiro não sei o que isso que o governo quer galera né manipulação né ganância aqui ó como a quantidade física de ouro atuando com o limite para essa emissão uma sociedade pode seguir uma regra simples para evitar os males de inflação né se a gente permanece no padrão ouro a gente consegue evitar na maldade do de inflação maldade do banco central galera né a inflação pode ser evitada né mas não garantido né mas pode ser evitada o acordo do britain do britain woods estabeleceu que o dólar dos azuis era moeda de serva dominante que o dólar era conversível em ouro a taxa fixa de 35 dólares por onça né esse acordo do britain do woods aconteceu esse após acho que década 50 né após a segunda guerra mundial em 71 o presidente de nixon interrompeu a conversibilidade do dólar americano americano em ouro né então eles podem fazer isso galera né eles podem chegar a um acordo todo mundo todos os banqueiros centrais do mundo chega num lugar eles conversam eles podem falar que o que eu não sou a reserva global agora é um tal moeda né começando no tal valor eles podem fazer isso galera isso que eu entendo aqui ó né é claro que tem algum base aí tem né eles vão defender esse valor mas esse não é o intenção né nesse nesse pequeno compartilhamento né vamos olhar mais um pouquinho aqui o que eu não referi-se uma sistema monetário no qual o valor de uma moeda baixado no ouro comparando numa sistema sistema fiduciário né por outro lado e uma sistema monetário no qual o valor de uma moeda não e não é baseado nenhum mercadoria física né não tem nenhuma ligação em qualquer comodidade galera né não é ligado no ouro no prata no petróleo nada né eles podem banco central pode imprimir dinheiro qualquer hora galera né isso que a ruína no sistema atual já tá na hora de mudar esse galera vamos olhar aqui ó ó o papo abril compartilhou aqui ó um novo cara do relógio nada dívida do esqueço dos EUA né e tem esses são novos indicadores que saiu aqui o dollar to crypto ratio 2013 9.589 a 1 né dollar to crypto ratio do relógio agora 22 dólares e 95 centavos e tá aqui ó novo cara nesse e sem adicionar aqui ó só agora que percebeu galera vamos olhar aqui ó tá aqui na dollar to crypto crypto ratio dívida do da dívida o governo dos estados unidos né o governo gasta né fora que não há mais que o país a produzir né aqui ó esse cara é esse cara o coach jv compartilhou aqui ó ouro prata petróleo foi para zero no relógio né o reset o grande reset do sistema financeiro continua great financial reset continuous vamos voltar lá aqui ó né dollar to silver zero dollar to gold zero né e foi adicionado o cripto galera que está acontecendo 588 aqui 9588 aqui no nesse nesse compartilhamento nesse cara 589 né né não é familiar galera continuando não e do farina compartilhou the great reset is happening live né o grande redefinição está acontecendo agora galera ao vivo né o que podemos fazer fazer neste momento vamos só ficar olhando vamos só ficar criticando né a gente não toma qualquer atitude agora e o momento galera aproveitem né aproveitem mesmo compartilhei esse artigo com vocês já faz anos já galera né a próxima rede definição da redefinição da sistema monetária internacional né claro que se nada acontece dia para a noite e se não acontece em um mar dos anos e se pode levar um tempo galera né por isso esse compartilhamento de que dois mil dezenove de 2020 né compartilhei com vocês até agora a gente continuar falando isso senhor homem compartilhou aqui ó e assim as criptomoedas agora tem características definidoras entre o federal reserve né federal reserve claro que eles sabem né mas eles não escrevem galera eles né agora eles começaram a reconhecer daqui ó na verdade né mas fazer um evermore coisa aluno está tudo agora tem uma pesquisa recorrente assim para o posicionamento de 40 com nouvel pro andar metals está chegando galera está chegando a gente a gente está tô Passe lá, galera. Watcher Guru compartilhou aqui. Binance e Mastercard lançará cartão de cripto no Brasil, pessoal. Mastercard. Você acha que Visa vai ficar para trás? Jamais. Gold Telegraph compartilhou aqui. O Parlamento Egipto aprova o acordo para se juntar ao Banco dos BRICS, galera. Houve uma corrida de ouro entre os cidadãos no Itito, já que sua moeda local vem caindo rapidamente. Está acontecendo, galera. Problema da inflação. A gente vê-se na Argentina, o pior caso, a Venezuela. Se Deus quiser, não vai acontecer no Brasil, galera. Agora que tem o poder poder aí sentado que a gente sabe quem é, né? duro, galera. A gente está nas mãos dos governantes, o nosso dinheiro fiduciário está caindo, o seu valor, a gente saímos no padrão ouro, a gente está pagando o preço, galera. e do Farina XRP, compartilhou aqui, ó. Ripple a construir projeto piloto de CBC do Monte Negro, galera. A dominância do XRP começou, pessoal. Imagina quando sair nesse processo judicial, né? O que vai acontecer com o XRP, pessoal? A ISO 2022 compartilhou aqui, ó. XRP XSLM para pequenas e médias empresas, galera. Aqui, ó. Ripple and Stellar, pessoal. Ele, de novo, A ISO 2022, né? Ripple junto com Fundo Monetário Internacional, né? Sabe nisso. Desde época do mandato do Cristina Lagarde, né? Teve várias reuniões com Ripple, né? A única empresa privada nas reuniões da Fundo Monetário Internacional e os bancos centrais do mundo. A única empresa privada e a Ripple, galera. Está aqui, ó. Ripple citado nesse documento. Fonte Fundo Monetário Internacional, galera. Ripple citado aqui, Feedwire, né? Essas iniciativas de pagamento rápido dos Estados Unidos. Qual o papel do Ripple e qual o papel do GCRP, galera? Galera, espero que vocês gostaram, me saem atualização. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Católicos Brasil. Liga aí sininho, dá like e compartilhe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.